Tiago, em março eu tive a oportunidade de entrevistar você lá na Feijoada em Sorocaba e eu fiquei bravo, porque você não me deu nenhum spoiler do programa. Ué, não podia, gente? Ah, pelo amor de Deus! Vocês da empresa, gente, vou falar um negócio, vocês têm uma ansiedade de querer saber antes? A gente perguntei as novidades, tem alguma novidade vindo aí? Televisão? Não, tá tudo em ordem. Eu não falei que a hora que eu pudesse falar eu ia falar? Estamos aqui, juntei todo mundo pra falar. Parabéns pelo programa, seja bem-vindo de novo ao programa Acesso. Conta um pouco da experiência. Como que surgiu a ideia? Você estava com essa vontade de se tornar comunicador, de ter um programa de televisão? Fala um pouco disso pra gente. Foi isso, assim, acho que eu sempre me esquivei desse lado comunicador, acho que talvez pela comparação, o mestre, meu avô. E aí o dia que eu me encontrei nesse lugar, que eu vi que existia essa possibilidade, falei, bom, então vou correr atrás de algo que tem a minha cara, que eu consiga me identificar pra comunicar às pessoas, pra viver uma experiência artística bacana. E ao encontrar esse formato do Famílias Frente a Frente, originalmente chamado Family Food Fight, eu pude ver a possibilidade de me ver nesse lugar sem precisar estar atuando ou cantando em lugares comuns que as pessoas já me conhecem. Tiago, a gente tem algo em comum, a gente é um pouco, né? Aham, avantajado. Né, um pouquinho. A gente é gordo mesmo. É, exatamente. Como que é pra você estar ali, sentindo o cheiro, vendo aquelas comidas deliciosas? Dá pra dar uma provadinha? Não, dar uma provadinha não, amor. Eu engordei e sabe Deus quantos quilos durante essa gravação, porque eu comi tudo. Quer dizer, aquilo que a gente não gostava, a gente não comia, mas basicamente, assim, eu aproveito todos os pratos em todas as provas, apesar de eu não julgar, eu comi tudo. Você se envolve emocionalmente? Como que é? Olha, esse talvez tenha sido o maior dificultador da minha posição. Não consegui não me envolver emocionalmente. Choro inúmeras vezes no programa, fico bravo em alguns momentos, dou conselho quando eu posso. Então, eu não sou o apresentador que vai se distanciar, muito pelo contrário. O telespectador vai se emocionar também. Assim eu espero. Se for como eu me emocionei, se prepara, porque vai ser, viu? Tiago, muito obrigado. Quero que você deixe um recado para o pessoal da região de Sorocaba. Faço convite para eles assistirem toda sexta-feira. Pessoal de Sorocaba, então fiquem ligados. No SBT, toda sexta-feira, 11h15 da noite, logo após o programa do Ratinho. Famílias Frente a Frente vem com muito gosto. E quem não conseguir acompanhar ao vivo ali no horário do SBT, pode ir no Amazon Prime Video, que os programas estarão todos disponíveis nessa grande empresa que é a Amazon Prime Video. E além de conteúdos exclusivos, que tem lavanderia, lavação de roupa suja. Tem barraquinho, então? Opa, opa se tem. Qual a família que não tem? Sejam bem-vindos às nossas cozinhas do Famílias Frente a Frente. Esse lugar onde a gente viveu tantas emoções. 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 A CIDADE NO BRASIL